Bom dia, minhas princesas. Hoje nós vamos fazer mais um chaveirinho, viu, gente? Fazer um chaveirinho, né? Que divide os curto. Aqui eu fiz a cabeça já. Ah, aqui eu cortei 8 centímetros, viu? 8 centímetros demais, ó, aqui a cabecinha. Enchi. Aí aqui eu vou medir o cabelo. 20 centímetros de cabelo. E aqui eu vou botar, né, várias voltinhas. Aqui minhas princesas, ó, pegando aqui a cabecinha dela, ó, nos cabelos, vocês estão vendo, né? Aí aqui eu passei cola, ó. Aí aqui eu vou passar mais uma colinha. Não sei se vocês ouviram, foi o que eu falei que eu vou fazer uma bailarina, ó. Tô aqui atrás da parte. Aí a gente arruma, como vai olhar pra tudo. Ó, gente. Aí aqui a gente vai prender, ó, o cabelinho dela. Viu? E aí? Não sei se lembra, mas tem daqui que não se cade. do modelo da Alain. Porque esses vídeos curtos a gente tem que fazer rápido. É difícil. Às vezes a bonequinha menorzinha dá mais trabalho do que uma grande. E aqui, gente, ó, a gente amarrou, né, o cabelinho. Ó, aqui atrás e aqui na frente, ó. E aqui eu vou fazer o cocô, né, que é uma bailarinha, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. Aqui a gente vai fazer um chaveiro, gente. Ó. Tem que não colar aqui embaixo, ó. Tá chovendo, eu vou apagar e tá os gritos. E aí, gente. E aí, gente. Ó, meus princesos Já tá bonitinho O meu papazinho dela Agora eu vou fazer os olhinhos Aqui e a boquinha Ó, aqui pra fazer a saia da bailarina Ó, eu cortei dois tecidos, né? Cortei um forro e cortei desse Que é bordado Aí eu cortei uma medida só, né? 50 centímetros também Tirar só esse pedacinho que tá mais largo aqui Meu Deus Porque tá chovendo Ele tá bem mostro e molhando Mas ele tem o lugarzinho dele ficar Sem ser na chuva Que legal é alto Aqui, meus amores Ó, eu vou franzir um junto com o outro, viu? Ainda começou os tuvões Ó, aqui eu cortei um cordãozinho Aí dei um nozinho na ponta, ó Aí enrolei, cobrei com a fita Enrolei um pouquinho na perna Esse cordãozinho, ele tá com 18, né? Porque aqui ele tá com 15, ó Cada lado Então, 30 Com mais 4 Do 34 Porque foi aqui o nozinho, né? É aqui, gente Onde eu fiz a sainha, ó Aí eu vou pregar os pés Aqui, ó É a nossa bailarina Tá o pézinho dela aqui, ó Aí eu vou passar a colinha Meu Deus Essa bichinha que faz Vai arrastando tudo Ó, tem a colinha desse lado Tá ouvindo não, rapaz? Aqui, minhas princesas, ó Sainha, né? Passei uma colinha aqui, ó Aí aqui é a cabecinha dela, ó Nós vamos pregar aqui, ó Viu? O cocô tá bem durinho, ó Ó, gente Tá bonitinho a nossa bailarina Bailarina, chaveirinha Pézinho, sapato Esse aqui não tá mais curto, não, gente É porque tá enrolado, ó Eu medito, ó E depois Porque tem uma dobrinha no cordão Agora eu vou colocar só um lacinho aqui No cocô E a nossa bailarina Tá terminada Tá aqui, meus amores Terminamos a nossa Bailarina E ela tá dormindo Ó a nossa bailarinazinha, ó Ó a chaveirinha de bailarina Não, atrás, ó Quando eu boto atrás lá É pra frente, ó Atrás, né? Na frente Então, minhas princesas Muito obrigada Por hoje é só Gente, eu quero só dizer a vocês Que assim que vocês liga Assim que vocês recebem o vídeo Às vezes ele vai sem som, viu? Não é porque ele foi gravado sem som, não É porque o vídeo tá chegando naquela hora Tá bom, meus amores? Beijo, beijo, beijo Tchau